Música Bem-vindos à Psicológica TV. Esse é o trailer do programa Dois Pontos. Anorexia e feminilidade são os dois pontos do episódio de hoje. E para falar sobre eles, a psicanalista Fernanda Pimentel. A anorexia está muito voltada para esse drama, mãe e filha. O que é complicado, porque muitas vezes a orientação médica coloca a mãe como alguém para vigiar essa filha. Não é só o cultural, não é só o biológico, não é só a questão psíquica. E o que é esse comer nada? O que é esse se alimentar de nada? É difícil a gente acreditar que aquelas moças estão morrendo de fome em prol de uma beleza que já ficou 10 quilos atrás. Comer ou nada é uma maneira de salvaguardar o próprio desejo. É um limite muito tênue, essa o que é normal e o que é patológico. Os momentos históricos onde esse jejum aconteceu com mais frequência, de forma mais desigurosa, foi na Idade Média e na Contemporaneidade. Existe toda uma interrogação, né? O que é ser mulher? O que eu tenho que fazer para ser mulher? O problema foi essa universalização da beleza, do padrão de beleza. Tem que ser daquele jeito para ser bonito. Algumas mulheres podem emagrecer, elas podem ter um corpo super bacana, super saudável, mas elas não vão estar dentro desse modelo longilíneo. Nem o modelo da foto é aquilo tudo, o tempo todo. Essa questão de estar magro seria um primeiro véu. Sustentar essa beleza e isso tudo o tempo todo é muito complicado. A Fernanda Pimentel tem graduação em Psicologia, pós-graduação e especialização em Psicanálise e Laço Social pela Universidade Federal Fluminense e é mestranda em Psicanálise pela Universidade Estadual do Rio de Janeiro. Partilhe esse episódio na íntegra, bem como a todos os outros. Cadastre-se e torne-se membro da Psicológica TV. Continue assistindo, dois pontos. Momentos de compulsão alimentar, momentos de jejum, episódios isolados que não fecham o diagnóstico, mas a gente tem que esperar ter uma anorexia para cuidar, para tratar.